Bem, então, enquanto vocês estão aí trabalhando, né, vocês escoltam a Dora para a aula ou eu? Eu vou com a aula. Beleza. Então, você está escoltando a Dora, saindo aqui da Long Road Coffee House, né, que é essa loja aqui, para levar a Dora na academia. Vocês veem alguns clérigos de asmodeus passando, cobertando pessoas na rua, né? E, enquanto vocês estão passando por aí, o cara tenta levar ela por caminhos mais não tão, tipo, movimentados, tipo, para tentar evitar os clérigos. E, enquanto vocês estão passando por aí, vocês veem um local onde tinha um cartaz de... da Shashen. E? Tipo, tinha um cartaz da Shashen lá falando do trabalho dela. Você acaba de ver, passando, um dos inquisidores pregando uma nova coisa em cima, sabe? Pegando cola, jogando assim, pregando um novo cartaz em cima. Cobrindo o cartaz da Shashen. O que que era? Vocês vão ver? Esperar o cara ir embora? Sim. O cara vai embora. Esperar o cara ir embora. Vou tirar o da Shashen e esfregar o cara dele. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Não com ele. Proclamação nona. Não é nova, é nono. Proclamação nona. Por ordem do Lorde Prefeito Barzilai Truni, a Congregação de Real Knights, conhecido como a Ordem da Torrente, está deixadinha em diante e despojada de sua licença. Todas as suas propriedades e posses estão confiscadas, suas privilégios de direitos revogados e seus membros declarados foragidos. Ao cidadão de bem, é ordenado que entreguem os membros da Ordem que porventura venham a escapar dos grandes justiças. Espera, essa Ordem é a que entrou aqui agora? Não. A que entrou aqui agora é a Ordem of the Hat. A Ordem da Torrente é uma Ordem de Real Knights de Quintargo, que já existe aqui. Era a Ordem que a mãe da Dora falou que ia chamar para encontrar a Dora. No ponto da parecida. Tá, se eles ficam aqui, onde fica a base deles? Ficavam numa cidadela aqui nessa região aqui, por aqui, próximo desse castelo aqui, sabe? Não era exatamente aqui, mas era por aqui. Tá. Caio, a gente que está ali em cima, tipo, eu vou deixar a Dora aqui. Dora, você foi para a aula? Eu fui. Eu escuto a Dora até na entrada, tipo... Enquanto vocês estão saindo aí, vocês percebem que tem uma mulher olhando para você. Tá. Quem que é essa? Ela chega assim, ela lê assim a Ordem, por ser o número de vocês, né? Ela fala... Que absurdo! Como assim despojar a Ordem da Torrente? Eles são colonários honrados da cidade. Eu também estava com aquela filha. Pode dar um roleado aí, hein? Ela está esperando a reação de vocês. Então, eu falo para ela que é um absurdo, e eu endosso. Ela olha para você assim, de cima, né? Que ela é bem mais alta que você. Você é uma gracinha minha, pequena. Ela se ajoelha assim, coloca as mãos na sua bucha e te aperta. Oh, que gracinha que ela é! Eu não sei se motive nela, Caio. Beleza, pode rolar. Desconfiado. Olha, ela parece que está encantada com a Dora, sabe? E ela começa a falar... Sabia que eu tenho uma escola para garotas aqui na cidade, minha linda? Sério? Quanto mais? Ela aponta, né? Cruzando aquela praça ali, você vai encontrar a escola para garotas da Lady Docor. O que você ensinou lá? Ah, ensinamos como ser, como brilhar em meio à realeza. Infelizmente, nós somos focados em ensinar jovens elfas e meias elfas. Mas eu abriria uma edição para você com todo prazer, minha linda. Vou elogiar a orelha dela. Mas eu detestei, na verdade. Caio, eu só faço uma reverência meio que nobre para ela e eu agradeço pelos elogios para a Dora, mas a gente precisa ir para a escola agora, a gente está atrasado. Cara, eu estou encantadíssima e eu estou tipo, não, vamos com ela. Qual é o seu nome, garoto? Meu nome é Eluard. Um prazer. Bem, foi um brilho que eu não me apresentara, ela dá a mão para você, sim. Milady Docor. Encantado. Diga-me, de onde você é, Eluard? Seu sotaque não é de Quintargo? Não, não. Eu vim de fora, eu cheguei na cidade já faz uns dois meses. Eu vim estudar na Academia Labaster. Eu vim de Eluard. De onde você é? Andoran? Hum, o seu sotaque também não é de Andoran. Não é de interior, não é mesmo? Na verdade, tipo, eu viajei por vários locais, então acho que eu acabei pegando o sotaque de outros povos. Não, eu não diria isso, não. Bem, de toda forma, se você estiver interessado em aulas sobre como se portar à mesa, como dançar, ela vira assim no ar, procure a minha escola, minha querida garota. Pode deixar, eu vou aparecer aqui no ar. E ela sai andando assim. Ok. O que vocês estão pensando disso? Eu tô achando ela estranha pra cacete. Eu tô adorando ela. Eu achei estranho demais ela aparecer nesse momento. Mas... O momento é que a equição tá aqui, sabe? Eu acho melhor a gente simplesmente não deixar nossas intenções aparecerem do nada. Agora, tipo, esperar as coisas acalmarem. E se ela ainda estiver por lá, se ela ainda for realmente a pessoa que ela disse ser, a gente dá um oi pra ela. Quem sabe ela pode ser uma aliada, mas por enquanto acho melhor a gente ficar na nossa. Isso você tá falando comigo? Aham. Eu acho um absurdo e eu balanço muito a cabeça, tipo, não. Ela é super legal. Fica a cara dela. Eu concordo. Tipo, ela parece ser uma boa pessoa, mas Dora, pelo bem da sua própria família, talvez seja bom a gente não se influenciar com ela agora. Mas se você quer realmente saber sobre ela, pergunte pra sua avó. Ela provavelmente deve conhecer ela. Ou pelo menos ter alguma informação. Sua avó deve... Uh, boa ideia. Então. Sua avó provavelmente deve saber alguma coisa sobre ela. Bom, mas vamos, a gente tem pra aula. Beleza. E você deixa a Dora na aula? Tô tocando boate azul, cara. Porra. Tô quase ajoelhando aqui no chão. E na testa, assim. Beleza. E você, Dora, vai pra aula aí, assistir as aulas dela, né? Tudo mais. Mas, enquanto isso, lá no Central do Silver Havens, o Tordec tá se preparando pra sair pra ir trabalhar. Ele não saiu ainda, né? E o Peppa também tá aí, tomando o café da manhã deles. Lá na mesa do Silver Havens, né? O Peppa e o Tordec, a gente não está aqui. O Ruga tá trabalhando. A Lara tá trabalhando. A Amber não mora aqui, eu acho. Adoro. Eu tô lá com meus cachorros. Eu achei alguém pra treinar meus cachorros. Se ainda não foi atrás, a gente pode fazer isso. Eu preparei essa, inclusive. Então, tá vocês dois aqui, né? Sentados na mesa, esperando o trabalho de vocês. Quando uma pessoa se aproxima de vocês. Olha! Alguém saiu da toca. Cara, e ele tá com umas olheiras enormes. Penteado, todo maltrapilho, sabe? Mal vestido. Rexos, você está bem? Bom dia, meus senhores. Eu... Meus amigos. Estou me sentindo... Um pouco melhor no dia de hoje. Nob Tordec, caro Peppa, poderia ter uma conversa em particular com vocês dois? Claro. Venham comigo, por favor. Ele pede que vocês irem até o quarto dele aqui. Tordec, você não vem? Espera aí que eu tô procurando meu token. Tá aqui, ó. Na mesa. Ele fecha a porta do quarto, né? Cara, o quarto é meio bagunçado, sabe? Tipo, sabe um quarto de gente que comoda? Cheio de comida jogada pra lá e pra cá. Com o papel do Luar de cima da mesa, né? Meus senhores, eu tenho passado por alguns desequilíbrios emocionais ultimamente. Parte disso é provocado, é claro, vocês sabem. Pela notícia dos meus pais terem falecido e tirados unis e terem sido queimados por vocês. Mas fora isso... Lembra de não mandar esse tipo de notícia por corvos depois. Mas fora isso, outras coisas também têm ajudado a mim a ficar um tanto quanto descontrolado emocionalmente. É uma coisa que eu não sei se eu posso contar para todos. Eu tenho um tanto de receio de dizer isso para todos. Por isso, convidei vocês dois. Você, Tordek, por ser um paladino, talvez a pessoa mais confiável em todo o esconderijo do Zeray. Por favor, eu vou fazer o efeito novamente. O que é o cara que não mostra o rosto? Cara... Pode falar. Deixa eu escutar aí do lado da porta, hein? Sou curioso. Você foi para a aula? É verdade, né? É que vi meu Tolkien ali. E você é uma pessoa que parece ser confiável ao Tordek, que conversou comigo desde o começo e parece ser placente, como eu posso dizer, se portar muito com sua família. E você, Peppa, por ser o mais novo aqui entre todos os River Havens, tem a impressão de que a sua chegada pode nos ajudar. E você também parece que talvez entenda um pouco daquilo que eu preciso. Bem... Eu preciso de um remédio. Você sabe qual é o remédio? É uma mistura alquímica complexa de ser feita. Os meus pais compravam de um mercador aqui na cidade e ele produzia por vários meses, compravam, mas iam utilizando ao longo do tempo. Mas o meu estoque acabou há algumas semanas e tenho a impressão de que sem esse remédio eu acabo ficando tanto quanto... instável emocionalmente, por assim dizer. Não será que eu dizer que eu fico hormonal? Hum! Falei? Falei? Falei ainda? Falei, porra! A única pessoa na cidade que eu sei que é capaz de produzir esse medicamento é um gnomo alquimista conhecido como o salamandra. Gnomo. Entretanto, ele... Não posso dizer. Não é exatamente uma pessoa muito confiável. Eu tenho medo de que ele esteja vendendo segredos para os trunin ou qualquer coisa assim. Por isso que eu, atualmente sou tido como pessoa morta, afinal de contas, minha família foi incendiada, aparecer lá para tentar comprar o medicamento pode dar muito na cara e pode, sei lá, vender essa informação para alguém. mas talvez vocês possam fazer isso por mim. Tudo bem. Até pelo fato de eu ser mais novo, eu imagino que não vou levantar muito suspeito. Exato. E ninguém se conferir de um paladino de Torag? Bom, vamos atrás desse remédio para você. Um segundo, meus amigos. Ele vem aqui atrás, né? Pega um livro. É o livro das memórias da mãe dele, que vocês deram para ele, sabe? Ele tira dois papéis. Aqui está o endereço e o nome do vendedor. E aqui está a receita do remédio. Ok. Eu não sei quanto ele vai cobrar, mas eu tenho algumas economias ainda. Posso pagar o que é preciso. Eu acho. Tudo bem. Se é um remédio, eu imagino que talvez não seja tão caro. Não. Isso, cara. Remédio é caro pra caralho. Ah, então. E ele entrega. Um antibiótico ontem com a caída de SP. Eita. É que você não é um aventureiro de novo. É verdade. É que é? Você não é um aventureiro. Aventureiro você é barato. E ele passa por vocês os negócios. E eu peço que não espalhem isso para os outros Silver Havens. Eu prefiro que eles não saibam de minha condição. Podem acabar achando que eu não sou tão útil à rebelião por conta disso. Tudo bem. Tentando entre vocês. E agora? Vocês não saíram do quarto? Vão ficar aqui. Eu falo que ele não. Vai. Meu torno é que tu tá aí. Tá aí. Tá malhado. Beleza. Bem, o medicamento o endereço que ele passa para vocês é de um lugar conhecido como o Mercado da Salamândia. Saúde. Que é um basicamente um mercado geral que vende tudo basicamente na cidade. Uhum. Uhum. Vai ficar aqui, ó. Bem perto do outro que vocês estão, na verdade. Eu vou mandar o Corvo ir na frente e a gente vai atrás. Caso qualquer coisa apareça aí para falar com a gente. Beleza. Então vocês vão aqui. E é um mercadão, sabe? Tipo, tem várias barraquinhas dando coisas diferentes aqui. Uhum. O que vocês vão fazer? Vamos procurar o gnomo. Vamos procurar o gnomo. Beleza. Rodem para mim diplomacia. Qualquer um de vocês. Eu devo ter mais? Mas pode... Deixa eu... Deixa eu brigar um pouco com a ficha aqui. Não. Vamos rolar os dois aí e ver quem tira, né? Então. Escolhe um para rolar e o outro a seguir. Beleza. Você já achou, Peppa? Eeeey. Você sai perguntando assim, aonde te mora o gnomo e tal. Eles indicam para você uma barraca aí. E vocês chegam na barraca do cara e está forrado de poções de todos os tipos, cores, formatos, sabores, sabe? Poções de cura, poções não sei o que, poções não sei o que. E atrás deles tem esse homem aqui, esse gnomo aqui, olhando. Venham, venham, cumprem minhas poções. Venham poções de cura para remediar suas dores. Venham poções do amor para conquistar o coração da amada. Venham, querem alguma poção, meus senhores? Venham. Sim, nós estamos procurando poções. Eu quero para vocês. Para aqui, quer uma poção, meu senhor? Eu quero essa poção aqui. Fala o nome do remédio do cara. Você passa o papel para ele? Eu preferia falar, como se eu soubesse. Ah, tá. Tem que olhar no papel. Beleza, você fala assim. Mas essa poção é um tanto quanto incomum. Eu sou uma pessoa um tanto quanto incomum. É isso, tá brincado. Isso é bem fato. Até isso aí, a gente já chegou. E posso saber para quem é? Pois dependendo da pessoa é diferente. É para mim mesmo. Para você mesmo? Hum, ok, ok. Quanto o senhor pesa? Espera aí, deixa eu apertar na ficha porque eu não lembro. Eu não sei nem se eu coloquei. Ah, coloquei sim, 77 quilos. Ok, é um bom peso. Eu acho que vai ficar pronta em uns dois dias. É um pouco complicado de produzir essa poção. Ok. Eu puxo um dos... Ô, Caio, só para saber, tinha no papel dizendo para qual o peso seria essa poção ou isso foi só uma pergunta random? Essa pessoa, provavelmente. Se isso realmente for um fato significativo. É, mas aí eu deveria ter... Mas aí eu falaria o... Ele, né? O Rex. Espera aí que eu não entendi. O que foi? O Guilherme perguntou do peso, mas como é que ele sabe o peso do Rex? Se tiver anotado, eu falo dele, não o meu. Não tenho anotado. O Rex não foi um sonido. Tá. Eu imagino o quanto ele pesa. Vou avaliar no Rex. Dá pra ele. Não deve ser muito diferente o peso de você e do Rex. Ah, então beleza. Beleza. E fica pronto em mais ou menos uns dois dias. Ok. Muito obrigado. Como você soube que eu sou capaz de produzir essa poção, meu senhor? São poucos os alquimistas com essa habilidade extraordinária? Um amigo nosso. Talvez um conhecido seu. Pode me dizer o nome do meu cliente? Eu posso dar desconto pra ele pra vocês que ele comprar coisas comigo? Eu não lembro o nome da família dele, cara. Victocora? Fala o nome da família. Meu Deus! Como é que era o nome do cara das casas lá que a gente entrou lá? Não sei. Como é que era o nome dos caras que moravam na casa que a gente entrou? Não sabe? Ah, o... Qual é o nome que eu estou falando, Peppa, ainda? Não entendi. O nome do clérigo de Asmodeus. Ah, a Sabinat, lá? É, vamos falar que foi ele. Meu Deus, Ricardo! Ricardo, não sou mal de mentira. Beleza, se você me tirou uma coisa, você é estúpido. Eu não devia trazer o paladino pra cá. Não, meu Deus. Rola em blanche aí. Eu não tenho muito, mas vai lá. Eu nem tenho. Rola? Eu não tenho que tirar o alvo aí. Seu áudio está distante, tá? Sorry. Se o Rexos está com medo exatamente porque esse cara vende informação para ele, nós somos do inimigo. Foi quase um... Tá bom. É, a gente pegou do... Como é que a gente matou mesmo, as mulheres com pacotas? Antes de ele morrer, a gente fez ele entregar essa informação. A gente pediu pra ele passar umas encomendações de onde comprar as coisas e tal. muito suspeito isso. Em toda casa, negócios são negócios. Vai ficar sem peças de ouro. A manhã está pronta. Ok. Então, amanhã a gente volta. Beleza. Mais alguém vai querer fazer mais alguma coisa nesse dia? Eu vou buscar a Dora na escola. Eu compro uma flor no caminho. Beleza. Então, você compra uma flor numa loja de uma florista e recebe a Dora na saída da escola. A Dora está saindo com os cadernos dela. Oi, Dora. Como? Isso aqui é pra você. Me abaixa e entrega pra ela. Ah, eu sei que você gostou bastante daquela senhora hoje de manhã, mas pelo menos por enquanto, até a gente saber mais informações sobre ela, vamos ficar escondidos. A gente ainda não sabe. Olha só, está me comprando na cara dura. É um pedido de desculpa para a gente não poder ir do Laura agora. Tá bom. Vamos. O pessoal está esperando. Beleza. Então, vocês estão voltando aí da escola em direção ao local, né? Deixa eu colocar os dois aqui. Eluard e Dora. Quando um grupo de garotas novas, sabe, uns 16, 17 anos, acho que mais nove anos, uns 15 anos, só que Ralph York para vocês. Ok. Ah, podemos ajudar? Elas olham para vocês assim. Queremos nada com você não, bonitão. Queremos com essa baixinha aí. Obrigado pelo elogio, mas o que querem com a hora? Dora? Digamos que não gostamos de garotas bonitinhas andando por essa redondeza aqui. A gente está só de passagem. Você pode passar, é claro. Ela não. Ah, mas... pegar um pedágio aqui. A Dora é como se fosse uma irmãzinha para mim. Onde eu for, ela vai junto. Bem, então nem você nem ela vai poder passar, fazer o que, não é mesmo? Bom, desculpa a confusão, a gente pega um outro caminho. Você quer vir, Dora? Uhum. Então, eu boto meu cabelo para trás só para as minhas orelhas e talvez reconhecerem e, sei lá, nossa orelha é igual, vou deixar ela de boa. Cara, elas olham muito feias para você, assim, se acha gostosona, não é mesmo? Nossa, que vaca. Cara, igual. Tem que ser legal aqui, desculpa. Bom, eu não sei por que vocês estão fazendo isso, Dora é uma pessoa sempre legal. Tipo, todo mundo gostou dela. Ah, tenho certeza que vocês iriam gostar dela se pudessem dar a chance. Se ela tivesse, sei lá, uns dentes a menos, se fosse uma cor diferente, talvez a cara achatada, podia ser. Agora é muito bonito desse jeito? Não gostamos disso. Por quê? Olha, por que não gostamos de meninas bonitas? Por quê? Eu vou falar, mas vocês são lindas. Cara, estou torcendo no nariz pra caramba. Não fala isso. Elas sacam machados assim. Está atirando com a nossa cara? Caramba, eu vou ter que entrar na onda. Não, elas estão dizendo a verdade. Está atirando com a nossa cara? Estou puxando teu braço, Jeta. Caio, eu estou tentando um bluff. Não, vocês são realmente muito bonitas. Eu não sei por que estão agindo dessa maneira. garotas tão bonitas como vocês não deveriam agir assim. Cala bem. Eu sei. Caralho, Caio. Nossa. Eu vou tentar aumentar com o seu chopinash. Aumenta mais cinco nisso aí. Boa. então foi o quanto no total? 33. Mais um. 33 ou 34, não sei. Depende. Elas sentem atraídas por você, sim. Então, porra, foi 34 de bônus assim. Elas olham assim, você acha mesmo? O cara muda assim, sabe? A gente fica vermelha. É claro. É só olhar para cada um de vocês ver o quão belos vocês são. Eu não sei por que vocês estão agindo dessa maneira, mas é um desperdício para a beleza de vocês, garotos tão bonitos agindo dessa maneira. Imagina quantos rapazes estariam interessados. Já que é assim, por que eu não pago café? Claro. Parece que a lida dela fala para você. Olha, eu conheço esse lugar perfeito, por que não vem com a gente? Vamos lá, então. Ok. Me sigam. Então, ela chega assim, empurra ela para trás, sabe, dar o braço para você. Dora, vem com ela. Olha aqui, sua feiosa. Ah, vocês são todas elas. Estou cruzada. Eu estou colocando a Dora no meu ombro, Kai. Oi? Eu também quero uma da sala para você. Caramba, eu estou olhando assim, pera, qual é o tamanho delas? Elas são maiores que você. A gente pensa nisso quando chegar lá. Vamos. Eu tenho um lugar legal para mostrar para vocês. E eu vou levando elas. Tipo, elas vão fazendo bullying com a Dora o tempo todo, sabe, ah, odeio garota com o cabelo pinca, com o papai de foda, sei o que, tem o caminho inteiro fazendo bullying da Dora. Eu vou tentar amenizar isso, Kai, se eu conseguir. Tipo, sei lá, tentar fazer elas diminuírem isso, pelo menos. Tipo, falando o quanto a Dora é importante para mim. E você vai até onde, na cafe rosa da Varia? Vamos tomar um café, vamos tomar um café. Eu falo um sorvete, mas nem sei se tem sorvete na cidade. E entram aqui. Oi, Lari. Eu trouxe aqui alguns clientes, eu vou pegar um café para elas. A Lari olha assim, meio incomodada com elas, assim. Nossa, eu já cheguei nela, nela. Eu sei. Elas já chegam assim, meio sentando, tirando, sai daqui você, quero ficar com essa camisa para a gente. Por favor, venham aqui, eu tenho um lugar especial para a gente. É uma mesa particular que só grandes clientes podem sentar. Venham, eu levo elas para o cantinho aqui. Aqui é bastante reservado. Rola a diploma se eu bloco, para os acreditar nisso. Ah, vai diploma dessa vez. Pode ser, queremos um lugar especial. Isso é ver essas Half-Orcs passando, Hogan. Nossa, é interessante. Você conhece, você conhece elas. Eu conheço. Você conhece. Elas são uma gang de garotas Half-Orcs que andam pela cidade que elas basicamente elas vivem para tipo, fazer bullying em garotas bonitas e que elas sentem inveja. Caio, eu quero tentar trazê-las para a aliança. Para o grupo aqui. A pessoa começa a tirar uns 28, 27, aí vem com essa ideia assim, já, né? Não, tipo, pelo menos a gente tenta resolver um problema e a gente ganha um aliado. Elas estão aqui com a gente e a gente consegue ter um certo controle maior sobre como elas estão agindo na cidade. Afinal de contas, elas são adolescentes, eu não acho que tipo, punir elas, bater nelas, esse tipo de coisa é o tipo de solução adequada para esse momento. Mas tipo, se elas realmente quiserem se sentirem que existe uma outra coisa que elas podem fazer, tipo, que pode chamar um pouco de atenção e cuidar um pouco do tempo que elas têm, tipo, talvez seja uma vantagem. A gente pode tentar controlar um pouco esse tempo ocioso que elas estão tendo. Isso daí, elas podem ser rumor mongers. ou como é que é outro? Ou Freedom Fighters. Ou Freedom Fighters, eu acho que está mais a cara delas. Cara, elas sentam aí na mesa, colocam o pé na mesa, pegam um café, bebem, arrotam, jogam uma fita para trás. Elas são completamente sem educação, sabe? Elinquidos de venícias totais. Tudo bem. Falou, bonitão, traz mais café. Eu já vou pegar. Eu, tipo, eu... Lária, se importa se eu ficar exclusivo nessa mesa hoje? Olha, olha, assim. Eu devia comprar flores melhores. Vai, faz o riso. E eu vou ficar lá, cara, eu vou ficar conversando com elas, tipo, tentando entender o motivo pelo qual elas são desse jeito e tentando trazer elas para o nosso lado, tipo, diminuir um pouco essa característica delas de ser assim e tentar, talvez, convencer elas a fazer parte. Você falava alguma coisa, vulgar? Eu ia falar com o Fael. Eu ia falar quem elas são. Então, o que você está fazendo com essas loucas aí? Ah, cara, Só para um ponto, tipo, elas pareciam estar tentando arranjar problema e... Bom, elas ainda são jovens, vai, se a gente puder tentar encaminhar elas para um outro caminho, por que a gente não faria isso? Então, desde quando eu conheço, elas arranjam o problema. Ela sempre faz isso. Tudo bem, e por causa... Ah, de boa. E você não acha que a gente deveria dar uma segunda chance para as outras pessoas? A gente não sabe o que elas passaram. Olha, eu sei o que as pessoas passam na mão delas, certo? E se a gente puder mudar esse comportamento delas, a gente vai estar resolvendo um problema. Vocês ouvem ela fazendo fio, fio com a mulher passando aí. É o Hexos, né? Tá, tipo... Bom, eu vou voltar lá. Rougar, se precisar de alguma coisa, dá um toque, tá? Não, pode ir lá, você vai ter trabalho demais para cuidar disso aí. Ok. Ah, eu vou lá, cara. Aí ela chegou, hein? E aquele outro cara que trabalha aqui, aponta para o Rougar, ele não vai sentar com a gente, não? Falta de educação, é isso? Ah, ele está bastante ocupado se vir nas outras mesas. mas ele pode passar aqui de vez em quando. Digamos que eu estou cuidando especialmente de vocês hoje. Eu dou gorjeta para ele, chama ele para cá, quero ver quem vem aqui. Ah, eu vou ver se ele quer, se ele pode, tipo... Eu vou lá falar com o Rougar. Rougar, elas falaram que elas te dão gorjeta se você for lá conversar com elas. Gorjeta deve ser roubada de alguém ou algo parecido. Ah, eu tenho mais serviço para fazer aqui. Beleza. Não posso deixar a Lara na... Eu digo para elas. Eu volto lá. Bom, ele está realmente ocupado, tipo, ele não vai poder vir aqui agora, mas talvez ele passe mais tarde. Mas, me digam, vocês estão precisando de alguma coisa agora? Eu vou trazendo coisas e conversando com elas. Olha, você acha que ser gentil com elas não parece fazer muito efeito? Sabe? Tipo, elas sempre vêm na rua, assim, e elas não conhecem ou elas estão aproveitando de você, sabe, basicamente? Eu sei. sentir isso. Você acha que gentileza não deve fazer diferença para elas, não? Eu sei. E elas estão causando, sabe, pulando na mesa, arrotando, jogando café fora, elas pedem bolo. Tá ruim esse porquê, não vou pagar para isso aqui, não joga o bolo. Ah, cara, eu estou com certeza. Eu vou chegar lá. A Lara, sabe aquela... Eu sei. Como fala? Aquela veia saltada na testa, assim. Oh, eu vou conversar com a Lara. Lara está lá fazendo um bolo, se eu chegar com a Lara. Conhece essa, Diga, por favor. Bom, eu conheço aquelas peças de muito tempo. Você quer que eu mande elas embora, ou tente intimidar, porque elas não vão pagar por muita coisa aqui? O Eloide parece realmente dedicado em conseguir alguma coisa com elas, mas vai lá, vê o que você acha melhor. Bom, eu vou chegando aqui, eu chamo o Eloide. Por favor. Só um segundo, já volto. Eu vou falar com o Eloide. Você deixa a Lara sozinha com elas aí? Não sei, a Dora está aqui ainda. Onde você está, a Dora? Eu achei que a Dora tinha saído já. Ela está fugindo na primeira oportunidade. É, então. Vai fugir! Além de... Eu não sei nem se elas viram ela fugindo, Kai. Pode ser, pode ser. Ela vai fugir. Uma hora eu fui pegar uma moeda que caiu na mesa e não se viu mais Dora ali. E a Lore? Oi? Como você viu, tudo que você está fazendo não vai dar certo. Ah, eu nunca esperei que isso fosse dar certo de cara. É, mas não vai dar certo nem daqui a alguns meses. Porque você não está percebendo que elas só estão se aproveitando de você e é você que vai pagar a conta no final ainda. Eu não posso te pagar a conta. Quando eu vim pra cá trazendo elas, eu já sabia que isso poderia acontecer. Na verdade, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu nem sabia se elas tinham dinheiro quando eu convidei elas pra cá. bom, mas tem outra coisa. Olha as outras pessoas. Sim, eu estou vendo. Eu também estou vendo a cara da Lari. É, então. Eu senti você. Isso não vai ser uma coisa boa. Elas chamam muita atenção. Sim. Não só pela aparência, mas pelo jeito delas. E atrair muita atenção não é o que a gente está querendo no momento, é? Não. Mas, sei lá, tipo, eu não acho que eu conseguiria deixar elas assim também lá. Elas sempre viveram assim. E é por isso que elas têm que continuar vivendo assim? Nesse momento que a gente está, por enquanto. Mais pra frente, talvez não. Ah, fala o cara que arranjou briga na ponte. Sim. É, arranjou a briga na ponte. Não me arrependo, porque afinal, quem estava apanhando era um amigo nosso. Ele não estava apanhando, pelo que eu fiquei sabendo. Bom, um guarda bateu nele. Tem onde eu sei, ele empurrou e ele caiu. Isso causou um problema que estava sendo resolvido de maneira pacífica. Hum, hum, hum. É, seu pacífico é um pouco diferente do meu. Bom, cuidado. Eu acho que você vai acabar trazendo mais problemas pra cá. Talvez. Tente fazer elas não quebrarem nada, pelo menos. Quero falar em baixo. Nossa, que pagar. Ah, não se preocupe, agora a gente já está de saída. Tudo bem. Ah, não me esperem aqui hoje. O louco. Até mais. Eu vou voltar pra mesa. Que que é esse, hein? Hoje tem. Hoje tem. A chinela canta, o filho chora e a mãe não vê. Ah, gira. Eu vou voltar pra mesa, Kai. Beleza. Elas estão lá, ainda fazendo uma algazarra enorme. bem, e aí, como estava comendo o café? Ah, já comi melhores. Nós não estava tão ruim, não. Olha só. É, imaginei. Bom, querem dar uma volta? Queremos aquele que ele vai junto com a gente ali. Ah, eu não posso fazer o que ele vai fazer. Ele é meio caradouro, sabe? Ele não vai muito com a cara das pessoas. Ela ali, então, o bonitão, vai andar com a gente. Eu dou um sorriso. Bom, ele... Eu dou aquela ignorada. Ele não vai poder vir, não adianta quando vocês gritem. Mas, eu estou aqui, se vocês quiserem. A gente pode dar uma volta. Uma delas vem dar o braço pra você, outra delas vem até o Hogar e oferece o braço. Vamos dar uma volta, bonitão? Não. Hogar, Hogar, estou trabalhando. Você não percebeu. A Lária fala, leva elas daqui. Leva elas daqui. Vambora. Lária, você vai me pagar muito. Eu ainda, tipo, a gente veio até aqui, mas a gente ainda não se apresentou. Meu nome é Ellard. Qual o nome de vocês? O nome é Garota Simpática 1, Garota Simpática 2. Garota Simpática 2. Garota Simpática 2. Garota Simpática 2. Eu não invento nenhum nome pra elas. vamos gerar dois nomes. São quadrigeiras. Vamos gerar nome pra elas. Eu não gerei nome pra elas. Orc, nome generator. Beleza. Female. Vou pegar os quatro primeiros. O Gaki, Morne, Ogasha, e Asgashi. São os nomes. Nossa senhora. Ok, vamos dar uma volta. Beleza. Vocês saem aí pra dar uma volta com elas, né? Tipo, rolam e eu rolo pra vocês. Peraí. Eu sei que nesse jogo funciona isso, os outros não funcionam. Você percebe, o Eluard, que elas têm uma certa admiração pelo Hogar por ele ser forte? Sabe? Hogar, posso falar com você um pouco? Fala. Cubra no bolinho agora, pra você fazer. Eu já volto. Cara, eu não sei se você reparou, mas elas, aparentemente, admiram bastante você. Talvez pelo fato de você ser grande, forte, esse tipo de coisa. Infelizmente, eu não consigo imitar esse tipo de coisa, mas... E verde, principalmente. Mas, cara, eu acho que você poderia ser um bom exemplo para elas. como eu seria um bom exemplo para elas? Você acha? Bom, talvez mostre... Eu não sei fazer isso. Eu não sei conversar com as pessoas. Eu sei intimidar elas. Você não precisa conversar. Apenas mostre que a força não precisa ser usada simplesmente para causar confusão ou mal às pessoas. Mostre a elas que a força também pode ser utilizada para proteger as pessoas. Eu não garanto nada. Ah, vamos lá, vai. Pode tentar, mas... O máximo que vai acontecer é a gente perder algum tempo de trabalho. Eu te pago depois, se for o caso. Eu já disse que não é pelo dinheiro. Então vamos. Você pode mudar a vida de algumas pessoas. Faz assim, então. Você ajuda porque esse amigo não te paga nada. Beleza. E vocês andam aí com elas na cidade do resto do dia, provavelmente. Elas mostram alguns becos onde elas se escondem, elas te mostram de algumas pessoas na rua. Elas são bem assim, muleconas mesmo, sabe? Eu estou tentando conhecer um pouco mais sobre a vida delas e, tipo, tentando assimilar isso de uma maneira de tentar mostrar para elas que, tipo, existe uma outra maneira de poder viver, sabe? Porque elas não precisam ser necessariamente dessa maneira para poder se mostrarem fortes. Tipo, aí, no final do dia, quando vocês estão noitecendo, elas têm que voltar para o outro top de recolher do Buzz Light, né? Elas dão para vocês e falam, olha, vocês são legais, caras. Vou abrir uma... uma... como fala? Uma exceção para vocês. Querem se juntar a gangue das garotas simpáticas? Ah, eu não sou uma garota. Não são garotas que entram na gangue. Não. Talvez eu tenha uma outra proposta. Qual? Vocês gostariam de fazer parte de uma outra gangue? Nós olham assim, desde que a gente possa traçar o dos garotos bonitos ainda, claro. Ah, não sei quanto a parte de garotos bonitos, mas talvez você possa mostrar a sua força e lutar por um outro objetivo. se olham assim, fala diplomacia. Cara, ele não me faz gastar os dados. Uma hora não vai dar certo. Tem um bônus aí. O Roger tá ajudando, o Roger? Tô, vou estar ajudando. Cara, faz aquela sua pose sexy número 2, vai. Qual que é essa? Sei lá. Aquela que eu fico de cuequinha e faço aquela pose de físico dirista? Sei lá, deve ser. tô rolando com o Kanasha. Pronto. Beleza, você vai falar alguma coisa? O que você falou pra elas, exatamente? Fala. Eu falei que, tipo, elas se mostraram bastante interessantes e eu gostaria de ter elas ao meu lado pra que elas possam utilizar da força delas pra ajudar a cidade. Fala que elas estão desperdiçando a força e a beleza delas. Eu não acho que elas são estúpidas. Quer dizer, talvez sejam, mas... Funcionou uma vez. Mas... O que você falou, o Roger? O que você falou pra elas, o Roger? Eu falei, bom, Cafuca, nossa força, vocês são pessoas fortes, tudo, vocês poderiam ajudar as pessoas. Ah, ajuda. Ajudei, falando. O Roger é um grande exemplo que temos com a gente. Talvez ele possa ajudar a guiá-las em outro caminho. Afinal de contas, ele é um grande guerreiro. Assim, Triolio, assim, olha, a gente vai dar a nossa quebrada, ver como estão as coisas, mas resolvendo a situação, a gente entra pra Gangadil. Ok. Mal pra superar pra tê-los do nosso lado. Beleza. Alguém mais vai querer fazer alguma coisa? Estou trabalhando na loja, mas eu acho que isso já é... Não, sim, isso é default. Eu tô de boa aqui, Tragunin, na paz. Você vai só encontrar o cara dos seus cachorros, né? Minomo. Isso. Beleza. Rola pra mim o Nolo de Local. Nolo de Local, vamos ver. na live. Get a information não serve? Eu tenho dois altos, mas... Pode ser de uma ciência. Já foi, não tem dois. que você preferir. Olha, você sabe que na cidade tem um ringer aposentado que parece que é muito bom em treinar animais. É esse aí mesmo. Tipo, ele tem uma espécie de loja, não é mesmo uma loja, não vai ser. no local conhecido como Veritas Plaza, que é essa praça aqui, ó, da cidade. Tá vendo? Tô. Não sei se me funciona no meu clique. Que é conhecida por ser uma feira da fazenda, sabe? Então, todos os produtores rurais da região vêm aqui e vendem suas coisas lá e ele vai lá prestar os serviços deles de cuidar das coisas. Quem é? Você vai até lá? Enquanto vocês estão, eu não vou resolver as coisas dele, vocês estão todos vocês aí na cafeteria e no lugar no, na currícula do Silver Havens lá, o Peppa fez mitens mágicos, o autor que, não sei o que você fica fazendo quando não tá trabalhando, tá aí brincando com pedra, fazendo alabalhas com pedra, tá aí o, o Hogar se entretendo e tal. Então, todos vocês aí, né? do Silver Havens. De repente, o Vendalfek vem até vocês. Senhores! Senhores! Vendalfek? O que houve? Tem alguma coisa na água! De novo não! De novo não! O que que era, Eu não vi que ele é branco não, né? Não, não é. E, cara, esses tem uns tentáculos saindo da água. Tentáculos. Torda, que vem logo! Agora é a palaca do Torda, que tá morrendo. Cátia, você tá aí? E vocês... Ele tá mutado, eu acho. Ele tá com o cachorro lá. E vocês vêm algumas figuras emergindo da água? Que isso, Jesus! Esta aberração de três pernas é quase completamente uma boca. Três tentáculos, dois cobertos com farpas e com olhos, se estendem de suas laterais. Cara, brota essas criaturas da água, assim. Essas? Essas? Quantas, cara? Quatro. Ok. E elas já brotam assim, falando... E elas falam... Queremos comer vocês! E roda a iniciativa. Sem um jantar, assim? Amanhã. Amanhã é melhor. Amanhã é bom. Pode ser amanhã. e iniciativa. Não, 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 não. Beleza, todo mundo rolou. Eu creio que sim. Primeiro agir é o roga. Nossa, com 16. Com muita frequência. Básico. Tomando o coisa. Mutagênio. Beleza. Então, você tira o mutagênio que bebe. Veio de uma das criaturas. Quanto você anda, meu filho? Eu não sei. Períssimo que tomou a mutagênio de sessão padrão. Beleza. ela anda e sobe aqui na parte de terra, vai andando pela água, se arrastando e sobe aí. Oh! Que isso. Sua vez, Dora. Eu vou dar uma esfingada nesse bicho, hein? Beleza. Então, você saca o seu estilingue e atira. Você acerta e causa três danos. você dá uma pedrada no bicho. Ele olha pra você assim, ó, vou te pegar. Sua vez, Tordech. a gente devia secar esse canto aqui, né? Cara, tem que aprender tudo lá. Eu dou o meu vencido naquele bicho. Beleza. Pode matar ele. Só que eu estou na forma defensiva. O estilo defensivo. Beleza. Nossa, cara, você... E você chega assim, você disser um golpe muito forte nela. Você quase corta. Você está contando com martelo, né? Você, tipo, dá uma martelada num tentaco e o dela esmaga no chão, assim. Peppa. Eu vou dar... Elas são muito grandes. Elas são larges. Elas são bem grandes. Tá. É esse bicho aí que o Tordech deu uma... Tá mais ou menos encaminhado, não tá nada encaminhado. Você não está vendo a delas, né? Pera aí. Não. Isso é bug meu. Tá vendo agora? Tô. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma teia centrada aqui. Se elas quiserem andar, elas vão ter que entrar na teia. Então, beleza. Então, você começa a conjurar palavras arcanas aí e conjura uma teia. aí, deixa eu colocar a web aqui. E aí, qual é o tamanho da web? 20 de raio? 20 de raio. 20 de raio. Deixa eu fazer um... É, cria um token aí com uma hora. Beleza. Então é 20 de raio. É esse tamanho aí. Você tem que colocar onde, exatamente, Peppa? Aqui, ó. Tá. que aí pega aquela lá de baixo e não pega o tour daí. Aqui? Isso. Aqui mesmo. Você não tá lá aqui. Então, tem que uma web aí gigantesca. Brotou uma web aí gigantesca. Aí ela tem que rolar... Reflexos 19. Reflexos caralho. Beleza. Ela está presa na web. E todo mundo que tem a entrar vai ter que rolar também o ataque. Eluard. Tá, eu acho que eu sei que as criaturas são. Eu já vi elas antes, provavelmente. Sim. Você conhece bem elas. Bem elas. Eu vou pra cima dessa que xingou a Dora. Aliás, que ameaçou a Dora. Bata na ela. É melhor você olhar bem pra quem você tá ameaçando, criatura. e eu taco. O que? A Lord que era o Chug, velho? Você percebe que você vai chegando perto dela pra bater? Eluard. Ela tenta te acertar com as garras dela? Não, não é gnome. Mas, se ela tá presa na web ela não consegue mexer o braço. E você deu crítico e confirmou, provavelmente. Confirmou. Chegou lá e causou nossa senhora você matou ela. Chegou lá e bateu muito forte na Ochug. E desmaiou ela. Bateu no olho central dela. Tá desmaiada. Vez o outro Chug. Ok, esse cara de cima tem um quadrado dele na teia, viu? Qual? Esse aqui? Ele ocupa os quatro. Esse aqui, opa. Ele ocupa os quatro. Tem esse quadrado aqui dele na teia. Tá. Deixa eu rolar o reflexo dele também. Não, ele não passou. É um patrátis. Aqui, ó. Tá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, aqui. Assim, né? Isso. Beleza. Então, ele tá preso na teia. Bem, a vez dele, vou tentar soltar a teia. Eu tenho que fazer um teste de CND contra o seu reflexo, contra o CD, né? Isso. Vamos lá. Fazer macro pra isso, viu? Isso é uma coisa que eu nunca tenho pronta. CND das criaturas. Vamos lá. NPC, CNB. Então, eu vou rolar isso aqui. Tem um botão. Cadê? Nossa, longe. cara, ele tem vários tentáculos, ele se mete os tentáculos assim pra cima e se solta da teia. Ok. E sai da teia. Aí, acho que acabou o turno dele fazendo isso. Você não consegue fazer muita coisa. Não consegue andar até aqui, eu acho. Bem, esse aqui, ele vai andando até aqui. Dá pra chegar até aqui? Não dá. E para aqui o turno porque não consegue avançar mais porque eu não tenho na frente dele. Hogar, sua vez. Hum... Esse aqui tá morto, né? Isso. E fora que esses bichos atacam de longe, né? Aham. Tentou atacar o Eduardo, não conseguiu porque tava preso. É, eu vou ficar aqui e preparar a ação. Se alguém chegar num lugar que eu acerto, eu boto. Beleza. Esteve morreu? Sua vez, Dora. Eu alcanço os outros aqui? Esse aqui tá de boa de atirar. Os outros são mais complicados porque tem uma teia que tá pegando sua visão, eu acho. É. Esse aqui é de boa de atirar. Esse primeiro aqui. Eu atiro nele, então. Beleza. Então você pega seu xilingue e dá uma xilingada nele. Deu? Você acertou. Acertou dois de dano. Tordek. Eu vou andar até aqui e aguardar os bichos. Boa de vez. Beleza. Peppa? Eu vou andar até aqui pra não cuspir em ninguém e vou cuspir naquele bicho. Deixa eu ver se eu consigo cuspir nele. Não sei se eu consigo. Eu acho que é, não consigo. Então, em vez de cuspir nele, eu vou usar uma flecha ácida nele. Pode ser a mesma coisa. Nesse aqui da frente? É. Beleza. Pode dançar. Vamos virar palavras arcanas, cria uma flecha mágica na sua mão e dispara. Não é uma flecha mágica não, é uma flecha de ácido. Ah, sim. É mágica. Que ácido. Ok, sem problemas. Duas mais dois turnos. Uma flecha de ácido no cara. Você tem que fazer um ataque de toque? Tem, não tem? Tá aqui, ó. 27. 27. Ah, tá ali. Acertou. Deixa eu ver se eu tenho alguma licença artificial contra isso. Não, não tenho. Você causou seis reúneos nele. Tipo, cai um ácido nele, sabe? Mas você corroer o troco da criatura. Gente, mais dois turnos eu tomo um dano de ácido de novo. Eluard. Ah, cara, eu vim até aqui. Tipo, preparação pra se algum deles chegar perto, na distância, se eu atacar. Bem, esse turno aqui, ele é mais reckless. Ele anda pelo meio da teia, tentando rasgar a teia. Eu tenho que colar um CNB pra não ficar preso. Ele vai rasgando. Tem ele passando, sabe? Ele parece ser grande, ser forte, sabe? Pra você fazer tudo isso. É como se eles pudessem passar por debaixo da água, né? É raso. Ah, tá. Esse chug vai andando até aqui e sobe aqui na ação dele. Então, deixa eu ver se eu não fico preso. Não, ele não faz isso. Ele fica preso na teia. Ele... Tenta passar e ficar preso na teia de novo. Não, mas nem pra chegar ele presta. Esse aqui vai fazer a mesma coisa, chegar até aqui tentando atravessar pela teia. Esse chega. Então, ele chega até aqui. E eu acho que... Web é um terreno difícil, não é? É. Então, ele só faz isso. Web é um terreno difícil. Então, ele só consegue andar duas vezes pra fazer isso que ele fez. Eu luto por quintinho. Hogar. Dá pra ajustar aqui pra frente? Você vai entrar na Web. Falam antes ou falam, depende. É, literalmente aqui. É, você vai entrar na Web. Você tem que fazer um CMD pra não ficar preso, mas... Ou aqui. Aí também tem a Web. Aqui você não fica. Aí não tem? Então pode ir. Não. Aqui acaba. Aí acaba. Ah, e coisa nesta. Soco, né? Você acerta os dois socos. Machuca, cara. Menos, igual. Sustado? Isso. Você dá um... Um telefone, no caso. Vai na orelha. Duas orelhas do cara. Que sua vez, Dora? Agora tem os meninos na minha frente, né? Uhum. Agora tem cover. Não, só tem cover. Tem penalidade. Basta de grande até. Que se mene pro cara. Vem aqui, ó. Onde? Aqui. Faz assim, tacando o costelo. É doido, né? Mas aí tem a teia, né? O cara descreva com a parte da teia. Peraí, deixa eu ver. Onde é que ela fica? É, vai ter um pouco de teia na sua frente, sim. Verdade. É. Tem... Tem... A teia? Tá dizendo? É. Não, porque ela tá bem presa. Ela é leve, mas ela tá bem força pra atirar. O que dá pra fazer, tipo, a gente se posiciona de uma maneira que... A gente deixa o Peppa e a Dora mais pra trás, seguros. E a gente faz um bloqueio pra eles não passarem. Aí libera a teia depois. A gente faz uma linha de frente, espero que chegarem. E a gente espera pra agir? Não sei. Pode ser. Você pode esperar o Peppa pra agir, que o Peppa vai pra trás e... Vou esperar, então. Ah, não, não, não tem. Depois do Peppa. Mas vamos posicionar a gente primeiro, tipo... Aí a gente monta depois. Dora, você pode dar uma blaze na gente também. É, eu tava pensando nisso agora. Vou dar blaze, então. Blaze, então ao invés de esperar o Peppa, a Dora... Eu tenho um mato pra você causar magia, deixa eu ver. Eu tenho um mato pra você causar magia, que é a XP. O que? Você pronuncia umas palavras arcanas, aliás divinas, e abençoa todo mundo. E vocês estão abençoados. Beleza, não funcionou. Vocês são em blasts, basicamente. Tour Deck. Eu ia pedir pro Roger ir pro lado, né, já que... Acho que não dá pra eu vir aqui, ou dá? Dá. Aproveita que eu vou fazer você só, mas dá. O que a gente pode fazer é vir pra cá também, depois fechar essa passagem. E deixar eles seguirem pra gente. Bem, essa aqui morreu. Ou, ou dá pra ficar aí também. Peppa. Fael, eu vou dar desmiso na teia, você consegue chegar aqui, né? Ou aqui. Consigo. Eu não sei se vai valer a pena nesse caso, cara. Tipo, se eles estão chegando aqui já... A não ser que esse cara venha mais um passo pra frente e consiga bater no pessoal e a gente não consiga bater nele. Isso pode ser chato. Mas aqui eles já destruíram a teia nesse caminho aqui, ó. Ah, mas a teia destruir é modo de dizer, sabe? Ela vai destruir. Ah, ela tá aí ainda. Ah, tá. Você consegue atravessar a teia, sabe? Ah, tá. Entendi. Aquilo foi CG do cara. Não, eu pensei que eles destruíam mesmo. Não, eles só conseguem atravessar ela, basicamente. É, então vai deixando eles com dificuldade de chegar mesmo, né? Ah, então. Só recomendaria a pessoa chegar um pouco pra trás, que senão pode ser que a gente ferre pra eles. Vem. Tá. Dá o... Você vai dar desmiso na teia então, Peppa? Não, o Fael falou que não vale a pena. Ah, então. Só a pessoa chega um pouco pra trás, eu acho. Espero eles chegarem. Beleza. Então, dá o dano de ácido, Peppa. Vou dar... É 2D4, né? Não sei. É, é 2D4. Beleza. Então, derrete mais um pouco o Chug ali. Eluard. Ah, Caio, vem pra cá. Ah, Caio, eu ia fazer mais uma ação. Pode fazer, pode fazer. É, eu ia jogar... O míssel mágico passa pela teia? Passa. Passa, mas o míssel mágico não erra. Acerta sempre, né? Então, eu vou dar um míssel mágico no cara que tá vivo. Beleza, pode bater. No cara que tá bem vivo, saca? Porque a galera começa a matar eles com um golpe só. Ou eu me livro do outro. Vou me livrar do outro, vai. Peraí. E você manda... Seis mágicos no outro Chug. Bem, esse Chug aqui, ele tá preso. Não, é o de cima que tá preso. É, o de cima que tá preso? Ah, tá. Então, ele vai só andar pra cá. Não consigo andar até aqui e talvez atacar. Não precisa não ficar preso, né? Ah, então. Talvez esse irmão Bop só recuar um pouco. Tá, ele conseguiu andar até aí... Cortando o negócio assim. E vai conseguir dar um ataque. Eu vou atacar o Hogar. Eu vou dar uma mordida no Hogar. Por quê, velho? Cara, ele te acerta com a mordida. Vamos dizer, no seu ombro. Tira um pedaço do seu ombro. Fazer 11 de dano. Deve separar esse seu bife mais gostoso. Mais verdinho. Tá maduro. Beleza. Bem, esse Chug tá preso aqui. Se ele se desprende. Tá, tirei um do dado. Ele continuou lá, desesperado. Tentando sair da terra. Esse é o Chug aqui, já era. Sua vez, Hogar. Eu tinha que fazer um teste pra ver se eu não ficava preso, né? Não, se eu não tava mais do coisa, eu acho. Se eu não tava aí ainda. Se eu não tava aí ainda. Só se eu não dá mais um pra frente. Se eu dar mais um sempre. Se eu não dá mais um pra frente ou mais um pra baixo. Você tá na take. Cara, anda pra trás e entra em posição defensiva. Ele vai ser forçado, anda pra frente. Você anda pra frente e depois bate nele. Não, vou fazer isso. Você é em posição defensiva. Você anda pra trás e cruza os braços assim na frente da corvo. Pra impedir o inimigo. Dora. Eu vou... Atirar dele aqui agora. Pode ser? Qual deles? Nesse aqui primeiro. Beleza. Opa, tô com um negócio. Isso. No que tá morrendo, você não pega a teia, viu? Ah, então não. De cima, de cima. Você errou, eu acho, Vildora. Você dá um tiro assim... Mesmo sem teia? Mesmo sem teia. Foi de 15 no dado, não foi muito bom. Você tirou assim e, tipo, você errou. Você tirou um pouco mais alto do que o cara, sabe? Passou um pouco acima dele. Sua vez, Tordec. Ah, vamos nós. Eu não alcanço eles aqui, né? Não. Recom um pouco antes. Eles vão vir pra cima, você ataca depois. Bom. Eu não posso ajustar e preparar a ação, né? Pode. Pode. Então, eu vou ajustar pra trás e guardar a ação, pra caso um deles chegue perto. Peppa. Eu vou dar mais um meds que me saia no cara lá de cima. Beleza. E rola o dano da teia também. E, novamente, você conjura setas mágicas na nossa mão e acerta um cara. Piu! E dá o dano do ácido. E o cara tá muito machucado, como esse ácido e tudo mais. Eluard. Tô em posição defensiva aqui na frente da Dora. Ó, se você quiser entrar na teia, que eu não acho que você quer, você pode fazer um Escape Artist ou um CMD. De dificuldade igual a do Cedar Magelo, que vai pegar 19, se eu não me... É 19. Só ver quais são as minhas chances. Eu quero. Voltei pra você aqui. Eu acho que ele pode entrar bastante. Não tem? Nada. Sério? Poxa, se tivesse... Não. Ganei. Aparentemente, não. Beleza. E se o Chug aqui... Ele avança pra cá. Vê se eu não fico preso. Não tem mais nada. Não fico. E morro novamente o Hogar. Eu não. Eu acho que errei. Só você errar agora. Peguei 17. Não sei se a gente pega, né? Deu 21. Beleza. E esse cara aqui que tá preso, ele vai tentar se soltar. Não se solta. Ele puxou lá, preso no negócio. Esse cara tá com uma azar desgraçada. E eu tenho bastante pra isso. E eu tenho bastante pra isso. Hogar. Passa de frente pra frente e arrebenta ele. Então. É o que rola. Você acertou. Você acertou os dois. Tem o... 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 Cara, foi bastante dano. Foi bastante dano. Você errar assim, você ouve a voz da Dória. Não! Não erre, acerte! Aí você... Acerta o cara. E tá bem machucado. O punho dobra de um jeito que ele não dobraria normalmente. Exato. Não é sério. De uma vez, Dória. Eu posso dar role de person numa pessoa que não é person? Não. 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 Não é person. É... Eu posso... Colocar bad luck nele? Com o ilume? Acho que você pode. Eu não sei o que isso é exatamente. É um quê? Uma magia? É. Como chama? Bad luck? O que eu mando aqui? Não, ilume. Eu vou mandar aqui pra você ver. Beleza. Pode usar sim, basicamente. Então, vou jogar nesse aqui mais perto. Beleza. Então... Eu tenho o save. Não, não tenho o save. Eu tenho que rolar duas vezes o próximo D20 e pegar o pior restado. Muito bom. Muito bom. Tor deck. Ah. Eu vou ajustar pra frente e bater. Beleza. Ele tem cover de você. Cara, você dá uma martelada na pedra e... Pá! Pedaço a pedra. Uhul. Agora não tem mais cover. Que pedra. Bom. Agora tá todo mundo muito perto, né? Já não precisa mais da web, correto? Sim. Sim. Então, eu vou andar até aqui e vou dar touch of combustion na web. Ela é flame. Tá na discussão da magia. Beleza. A gente vê como isso funciona. A web é flamable e todo mundo... D4 de dano. Cara, então o Peppa clica... Clica. O Peppa toca na... Na... Na web. E ela começa a pegar fogo, sabe? Instantaneamente. Ela entra combustão. Pegando fogo, bicho. Pegando fogo, bicho. Ela desaparece no primeiro turno ou ela continua aí? Ela vai voltar daqui a pouco. Tá. Ih, tipo, não tem web agora. Dá o dano, cara. E você causa 4 de dano nela. Você vê aquela pele de aranha pegando fogo, caindo tudo quanto é criado. Tipo, tipo, na água, assim. E a criatura tá com fogo. As duas, inclusive. Eluard. Tá, como não tem mais web, dou um passo pra frente e ataco. Beleza. Eu acho que eu errei. Ah, e você, Ron? O Chug. Cara, depois disso ele vai perguntar pra fugir, que tá com 2 de vida. Então ele faz uma ação de retirada. Mergulha aqui na água e você é nadando. Tá bom, velho. De onde vai aparecer esses bichos sendo que esse lugar é fechado? É o esgoto aí, cara. Tá dizendo esgoto. E ele tá nadando também. O Chug. Estão fugindo os dois. Cara, dá um charge. É o que eu tô pensando. Vou dar um charge. Mas tem água. Pula. Não. Eu chego daqui, eu pulo. Pula. É tão rápido. Posso? Beleza. Rola acrobatics. Eu acho que você podia ter andado se quisesse também. Aí não, aí. Aí, água. Eu quero fazer bonito. E você sai correndo, tá, tá, dá um salto assim, né? Em cima. E agora, quero ver se eu errar o golpe. Vai lá. Não, você acertou. Tá ligado pro Superman voando? É caindo no bicho, tá ligado? E, belo soco, derrubou o bicho. Sua vez, Dora. Agora que não alcança mesmo, né? Eu vou lá pra socorrer esse menino. Acho que cá. Tá nadando até aí? Uhum. O que você faz? Eu vou... Não sei o que eu vou fazer. Gente, o que eu faço? Não sei. Não sei. Você consegue atirar uma pedra naquele cara ali na frente? Andando nesse tanto assim, mas eu não contei quanto que eu andei. Peraí. Ah, 21. Ah, 20. Então eu vou atirar nesse aqui. Você sai, correr, o Alex tem o Shilling na mão, mira e atira. Eu sou muito engraçado de você matar o cara com o Shillingada. Ela vai tocar o Shillingada. Cara, é só melhor em matar o Shillingada. O Shillingada. É um crítico, senhor. Costuma ser. E aquela fugida assim, aquela enxingada nas costas. Aí ele... Afundão. Acabei de assistir nas vingolinhas. Não, eu vou até a Dora. Uau! Super lindo, Dora. Belo tiro. Obrigada. E isso aparece a curva pra vocês aqui. Ah! Já o segundo ataque em menos de um mês. Seu lugar tá começando a ficar perigoso. Tem como a gente fechar essa entrada? Pra esgoto aqui? Tem, mas aí vocês não conseguem usar o esgoto. Não, tipo, não fechar inteiro. Mas fechar pelo menos pra que eles não passem. Ou que tenham dificuldade pra passar. Dá pra tentar. Você tem que aumentar o seu crítico de vocês. Basicamente. Fazer um... Reducidanger. E ainda mais, eu acho que essa galera tem muito maçarinho também. Precisando de uma galha maior. A corra vai estar falando isso. Exato. Beleza. Esse galinheiro tem muita galinha, tá? Precisando de um galinheiro maior. Tem muita gente aqui atualmente do grupo de vocês. É, então, é verdade. Bom, esse nunca foi nosso local que a gente ia ficar sempre, né? Será que tem como dividir um pouco o grupo? Eu não sei. Acho que o único local que a gente tem pra ficar por enquanto é na casa da Ember. A gente teria que avisar ela. Então, a casa da Ember já foi meio um lugar estratégico, né? Sempre foi lá. Lá tem cachorro pra proteger a gente. É, então. Essa questão de avisar ela, ela topar. Bora lá. Bem, enquanto isso, no mercado em que a Ember tava indo até, então, você está aí no mercado procurando pelo cara, né? E enquanto você tá procurando pelo cara aí, o contado que treina animais, tem uma ameaça muito grande de Hell Knights e Dotari, mais ao sul do mercado. Ah, é, a gente tava procurando o Ranger. Isso, isso. E você vê uma qualidade grande de Dotari e Hell Knight aí, uns 20, uns 40, desculpa. Hell Knight e Dotari aí, ao sul da cidade. Você vai lá dar uma olhada? Não, boa. Você vai aí, escondido no meio da multidão, né? Vou de boa, sei mais de boa. Lá no final da feira, e você vê, cara, eles estão montando o que parece ser um palanque. Então, estão lá, os caras martelando, os trabalhadores, que vai estar martelando, e o Cell Knights está ali vigiando. Então, estão, pá, pá, pá. E estão construindo um grande palanque aí. E você vê, próximo do palanque, uma casinha de cachorro, cheia de espinhos. E o que que... Por via das dúvidas, Caio, eu vou num cantinho e jogo Major Armor, né? Porque, como você sabe... Vai ficar de boa, né? E eu... Eu vou dar uma observada. Parece que eles vão fazer o esguerro daquela menina lá, de botar alguém que o cachorro comer. Olha, parece que sim. Parece que eles estão preparando um palco pra fazer... Vamos tentar pegar a informação dessa galera aí. Beleza, rola a inflamacia. Excuse. E aí? Estou pegando a informação certa aqui, peraí. Oh, que merda, hein? Não estou achando. Beleza. Eu vou falar normal. Olha, se eu ouvi as pessoas dizendo, né? Que aquelas execuções que teve... Aquelas casinhas de cachorro que teve antes na cidade, que teve algumas... Aparentemente eram apenas... Não eram oficiais, sabe? Não eram executadas pelo Truni, pela igreja de Asmodeus. Eram apenas, digamos assim, fãs do Barzilai. Tipo, fazendo pra tentar agradar ele. Agora, parece que oficialmente o Barzilai está instituindo a dog housing na cidade. Então, eles vão pegar essa praça aqui, que é uma praça movimentada da cidade. Tem um grande mercado, né? Preparar as instalações. E começar a, tipo, meter prisioneiros ao dog housing. Criminosos ao dog housing. E o lugar parece que está sendo fortemente vigiado pela guarda e pelos sound knights que têm chegado na cidade. Houston, we might have a problem. Então, são construídos. Tá, eu anoto as informações, assim, e mando pra galera lá dentro do esconderijo. Beleza, então chega pra fazer o corvo aí da Amber falando sobre isso. E eu vou procurar a corra do Ranger. Beleza, deixa eu pegar aqui as imagens. E você encontra, entre as coisas aí, esse homem aqui. Hossel Wolfsbane. Olá, Hossel Wolfsbane. Brinquadeiro, falei de ser, não. Eu cumprimento, cara. Bom dia, bela dama. O que ele deseja? Eu estou procurando alguém pra adestrar uns cachorros pra mim. Primeiro, Caio, aliás, dá aquela olhada, assim, de informação que eu peguei desse cara. Ele é confiável, assim, porque, tipo, meus cachorros é tudo roubado, né, velho? Detalhes, detalhes. Agora vem a questão. Olha, você sabe, por que você procurou informação, que ele é um ex-membro do exército de Keliács. Opa! Ele é parte do exército de Keliács. Ele era uma unidade especializada em cachorros, basicamente cachorros, outros animais. Ele era uma unidade de animais. O porquê ele saiu, você não sabe, mas você sabe que, tipo, ele não saiu, digamos assim, de bem com o exército, sabe? Beleza. Tá, eu vou comentar que eu tenho uns cachorros que eu gostaria de adestrar, mas me faltam as habilidades necessárias pra isso. Mas que eu ouvi muito bem, falar muito bem do trabalho dele. E ele fala bem, eu poderia, certamente, que eu ia destrói com a senhora. Beleza. Como é que funciona? Você vai lá. Bem, eu venho aqui. Eu posso levá-los comigo pra minha fazenda? Ou posso trabalhar no local também, que eu me faça com a senhora? É, eu vou pra sua fazenda, é melhor. Muito bem. Combinamos um ponto e eu pego eles ao... Tá bom. Beleza. Quanto é? Tem que ver o valor, não sei. Mas é baratinho, não se preocupa muito não. Eu não sei quanto que é, tem que ver o valor. Lá tem certinho o valor de contratar alguém pra essas coisas. Mas eu não sei quanto que é. Tem que olhar lá. Mas você... Estalar, tipo, algum comprando 10 GP por dia, sabe? Não vai ser sempre caro, não. Caralho. São 3 mil GPs, então, cara. É que é bastante cachorro. Por isso que é caro. Não, velho. Se fosse um cachorro, já daria 3K pra treinar, velho. Eu vejo quanto custa. Eu não sei também. Eu tô falando valores aleatórios. Não, mentira. 300 GP pra treinar. Ah, já é uma coisa... Ainda é caro. Mas é razoável. Mas eu vejo lá certinho pra você. Eu não sei. Bem, então, tipo, passa esse dia aí. A Amber conta pra vocês sobre as excruciações que estão acontecendo na cidade, né? Que vão acontecer na cidade em pouco tempo. Passa-se mais um dia. Vocês estão no dia 4 de Erastus. E vocês estão lá na cafeteria da Lária. Pelo menos quem trabalha lá. Que é o Hogar, o Eloard. Quem mais quiser, está aí. Não sei quem mais estaria aí. Quando entra uma pessoa no local... Ele some. Esse garoto aqui. Ele entra assim, ele olha, meio assustado. As pessoas, assim, olha pra Lária. Não, um pulinho, assim, de susto. Se esconde atrás de uma parede, assim. A gente tá vendo isso. Vocês estão vendo? Ele nem um pouco discreto. Ele chega assim, entra, olha pra Lária. A susta se esconde atrás da parede, assim, sabe como... Achando que ninguém tá vendo ele. Mas vocês estão? Vou até lá. Eu falo com a Lária. Eu achava melhor essa ideia mesmo. Oi? A gente pode ajudar? Você é muito bom encontrar pessoas mesmo, não é? Afinal de contas, você é um... Ele fala assim, meio quietinho. Tentando disfarçar, mas não conseguindo muito. Por favor, se acalme. Você deve estar... Imaginando coisas. Vem comigo. Por que não se senta um pouco? Toma um café? Se acalma. E me conta exatamente o que está acontecendo. Eu não posso beber café, senhor. Desculpe. Eu fico imperativo com café. Um chá? Pode ser. Fica um mila. Eu aceito. Vem cá. Dois tofões, por favor. Sente-se aqui. Aonde? Aqui. Ele se senta aqui. Por favor, não deixa aquela senhora olhar pra mim. Eu tenho medo dela. Ela está falando da Lária. Ela está lá conversando... A Lária está lá conversando com o cliente, né? O medo da Lária. A mínima da Lária. Mas... Por que veio até aqui? Eu preciso falar com os Silver Ravens. E por que acha que os Silver Ravens estão aqui? Eu pedi dizer que tem um homem verde e grande batendo as pessoas. Não. Ele olha pro Roger. Não deve ser ele. Eu acho. É, temos um funcionário que se encaixa, mas... Bom, por que ele seria um Silver Ravens? Ele só é forte e grande. Mas... Bom, por que precisaria da ajuda de Silver Ravens? A minha patroa quer conversar com vocês. A minha patroa quer conversar com vocês. Quem é essa patroa? O nome dela, ele fala em... O nome dela é... Cetrona Sabinus. Ele é pelo nariz, assim. Ela é a dona da taverna Unhas e Dentes. E o que ela precisa falar com o Silver Ravens? Eu não sei. Ela não me contou. Eu disse pra mim procurá-los aqui. E ser discreto. E ali em volta, assim. Acho que a gente precisa trabalhar melhor nessa parte de ser discreto. Mas... Bom, talvez eu conheça alguém... Que conhece alguém... Que conhece alguém... Que saiba alguma coisa sobre o Silver Ravens. Nossa, quantas pessoas... Confuso, assim, quando tá falando. Talvez... Eles deem uma passada por lá. Ok. Eu vou embora, não tem aquela moça que perceba. Arriveder-te, amigo. E ele sai correndo. Mas nisso, cara. Ele tá saindo correndo aqui. Ele tropeça numa cadeira. E cai sobre uma bandeja que o Hugo tá levando. Opa. E faz aquela... Cai tudo no chão. Café, chá, bolo. Você tá bem baixinho. Desculpe-me, desculpe-me, desculpe-me. Ele sai correndo, assim. Eu não terei que pagar por isso. Só dou um chega na Lari, lá. Lari, desde quando as pessoas estão vindo aqui procurar pelo Silver Ravens? Aparentemente, desde que alguém começou a bater em pessoas nas pontes. Oh, damn. Bom, o garoto que teve aí agora, ele disse que uma senhora chamada... Fala pra ela o nome, porque eu não me lembro mais. Cetrona Sabinos. Isso. Diz que você tá querendo falar com o Silver Ravens. Você tem alguma ideia sobre o que pode ser? Ideia eu não tenho. Mas eu sei que é uma taverneira respeitada aqui. Você acha que a gente pode confiar? Tem aula de que eu posso rodar aí alguma coisa? Eu nem tô aí. Você não tá aqui ainda. Olha, eu acho que é uma pessoa bastante confiável, assim. Ela costuma falar mal do governo de Keriax antes do turno chegar aqui. Agora, então? Vixe. Tá, acho bom a gente dar uma passada lá rápido, então. Ainda mais com as coisas que estão acontecendo aqui recentemente. É... Vou reunir o pessoal. Beleza. Então, você usa o... Curvo Sedex, né? Pra render todo mundo. E... Vocês todos se dirigem até essa taverna. Inhas e dentes. Bem, essa taverna... Ela fica na parte de Quintargo, conhecida como Old Quintargo. Que é a parte mais antiga da cidade, por assim dizer. É a parte mais velha da cidade. Que é perto do Porto Antigo e tal. Essa parte aqui. Então, todos vocês vão até lá. Vocês não tinham nem todo mundo. E vão até lá. O que foi? Ai, tudo. Vídeo inútil. Ah, Caio. Eu tô com o Cloak, tá? E vocês são todos aí? Ah... Estão vendo bem? Não sei como que tá a visão de vocês, se for a verdade. Tô... Ah, o Flávio tá aqui dentro. Eu tô aqui dentro, aparentemente. Tipo, por algum motivo. Você tava aqui dentro. Tava testando a visão. Não era pra ver aquilo. Agora você tá aqui fora. Beleza. Tá vendo, Peppa? Tá, mas minha visão ainda tá estranha. Porque eu tô vendo um negócio lá na frente. Tipo, eu tô vendo aqui e nada embaixo. Ah, como assim? Eu começo a ver aqui. Por exemplo, você tá vendo isso aqui normal, mas aqui você não vê nada e aqui você não vê nada. Ao contrário. Ao contrário. Eu vejo... Ah, tá. Agora eu vejo tudo. Agora tá normal. Tá. Eu tava vendo só o que tava muito longe de mim. O que tava perto e não tava... Tipo, e vocês veem uma placa escrito unhas e dentes? E, tipo, tem alguns dentes e unhas de lobo. Talhados na placa, sabe? Oi. Galera. Cara, e todo mundo full? Todo mundo full. Tá, tipo, a gente entra. Onde que foi a entrada? Já passou um dia pra eu jogar... É... É uma Duracana? Pode jogar de novo. Cara, eu só tô com o cloak meio que cobrindo o rosto. E vou pra frente. Vocês entram aí? Cara, eu juro que eu criei inscrições pra essas merdas. Por que eu não tô achando? Sei lá. Bem, eu juro que eu traduzi esse negócio. Por que eu não tô achando? A tradução. Bem, eu vou fazer on the fly aqui. Então, cara, é uma taverna... Tipo, podem entrar aqui todos vocês, né? Bem assim, como eu posso dizer, suja. Então, cara, tem várias coisas... Vômito na mesa. Alguns lugares com bebida caída. O cheiro aqui é muito forte. Uma mistura de suor com bebida. Um cigarro. Tipo, e o lugar, ele é muito projetado. De forma que, tipo... Praticamente não tem iluminação aqui. Não entra a luz do sol aqui. Porque eu tô de dia lá fora. E aqui tá super escuro. Minha iluminação de dia, sabe? Então, é uma taverna bastante peculiar, por assim dizer. Tipo, parece ser bem assim... Agora eu tô fazendo aqui lá fora. Agora eu tô perdido. Parece ser uma taverna, assim, bastante velha, sabe? Um lugar bem arcaico. Vocês entram, todos vocês, né? Tocam o sininho. Vira pra vocês o cara que foi na taverna de vocês, o Insome. E ele já chega. Bem-vindos. Ele assusta com vocês, assim. Vocês são muitos. Bem-vindos à taverna, senhores. Posso ajudá-los? Obrigado. Poderia me trazer um Indromel? Eu vou ver se a gente tem um estoque. Com licença. E ele sai correndo aqui e desce as escadas pra ir no estoque. Enquanto ele tá saindo eu vou até o balcão. E sento, ó. E isso, você vê essa mulher aqui, ó. Meio que limpando uns copos e tal, lá no balcão. Tá, tipo, eu só chego nela. Ah, olá. Meu nome é Lorde. Aqui em Devo Honra. Meu nome é Cetrona. Bem-vindo a Unhas e Dentes. Podemos ajudar? Bom, ouvi dizer que... Havia um pessoas procurando pelo seu bem-vindo aqui. É, acho que podemos ser uma conversa um pouco mais discreta. Enquanto isso, Roger, você olha aí dois velhinhos conversando onde você tá aí, tá vendo? Tem essa senhora aqui e esse senhor aqui. Cadê o senhor? E esse senhor aqui tá falando pra ela. Ô, Nurla, você viu esse último panfleto da pena de Quintargo? Ele tira um papel e lê pra ela. A casa da ópera tá fechada. O orgulho de Quintargo perdido. Por que eu não agradeço que uma flechada em nosso prefeito querido? O que você tá achando dessas coisas, Nurla? E a velha fala. Ah, eu acho que esse cara é o pé no saco. Ele é pra descrever e olha essa frescura. Ele é o nobre aí, que tá incomodado por a casa da ópera ter sido fechada. Tem coisas importantes acontecendo na cidade. Mas o velho fala. Mas você não acha que é importante que termos manifestações contra o prefeito dessa maneira? E ela não acha nada. Eu acho que ele é um mundo a mole. Nem assina o nome de verdade. Ok. Ok. Quer se meter na conversa? Algum de vocês? Vocês estão ouvindo tudo. Eu tô de boa, velho. Pra que chamar atenção. Eu também tô só assistindo. Sou um consultante. Sou consultor. E quando vocês estão aí, né? Tipo, conversando. O Elório fala que a setora ainda não resolveu essa cena, né? Essa porta aqui abre e entra uma mulher muito bonita. Por aqui. Então entra aqui. Ah, lá do fundo. Tá daquela outra porta ali. Tinha uma mulher muito bonita com um olho tapado. Assim que ela entra, todo mundo viu. Ok. Talvez você não seja prestando atenção. Você tá conversando com a... Ah, então. Tô lá. Tentando não de uma atenção. Essa mulher entra aqui. Ela cumprimenta o Hogar, né? Tipo, respetuosamente, assim, abaixa a cabeça. Vem até o Adão. Cumprimenta ele também. Cumprimenta o Pep, com a cobertadora. Senta aqui na mesa. Bom dia, minha senhora. Estou conversando com a Amber. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. É raro ter pessoas de sua beleza em mim, nesse local. Depravado da cidade. Ah, eu estou em todos os locais. Todos os locais estão em mim. Eita. Ok. Quero que ter esse, hein? Bem, gostaria de comer um docinho? Ela tira uma bandeja, assim, com uns quittudes, né? Uns doces. Detect Poison. Na cara dela, assim, você vai falar, olha. Não. Tô aquela olhada, assim. Por que não? Então, ela tira uma bandeja, assim, com vários doces, assim, bonitos, feitados. Pode comer. Eu fabrico aqui mesmo. Se quiser não mais, eu posso vender ali na minha loja. Fica ali do lado. Encostada com essa taverna. E ela vem até aqui. Um docinho para a senhorita Dora. Aliás, Dora não. Ralf, eu não sei o seu nome. Um docinho para a senhorita. Tchau. Caiu. A hora que ela tá olhando pra trás, eu tô aqui. Detect Poison nervoso no doce. Parece que tá ok. Ok, eu como. Um docinho, senhorita Dora? Não, parece não o suficiente para mim. Eu dou por efe. Coloca. Gente, eu tô desconfiado. Não, a Dora entendeu direito o recado da mãe dela. Nunca aceite dois de ser estranhos. Então, né? Então. Ela oferece para você um docinho? Um docinho. Para dois, na verdade. Pepe e para a Dora. Eu não como doces. Poxa, o vídeo deve ser muito salgado, então. Deve ser aqui. Leve para alguém. Te dar um doce. Senhora, não? Deseja um pequeno doce? Não, eu gosto. A Bete não gosta. E você, bravo guerreiro? Você realmente parece forte. Deve precisar de um doce para repor suas energias, não é verdade? Hum, um doce faria bem. Eu aceito um doce. Então, ela te oferece a bandeja, você escolhe. Tem vários diferentes, velho, sabe? Cores e tal. Por fim. Ela vem até o Eluard. E você, jovem garoto? Você está precisando de algum doce? Olha que eu ouço a voz dela e eu ouviro. Uau. Por quê? O que você está pensando em oferecer? Bem, eu sou uma doceira. Eu fabrico doces. Vocês são novos na taverna, então eu sou oferecido em oferecer. Eu mostro as coisas do meu produto para vocês. Ganhar um pouco de clientela, sabe como é? E seus doces são tão belos e doces quanto o seu sorriso? Ah, meu Deus. Alguns dizem que ia ter mais. Alguns dizem que ia ter mais. Bom, eles devem ser muito bons, então, mesmo. Eu aceito um. A gente dá um doce, assim. Ele passa aqui pelos velhos. Bem, vocês são clientes de sempre, então ganham. Entrega um doce para os dois velhos. Precisarem de mim, estarei ali na loja ao lado. Tenham uma boa noite. Cetrona. Cetrona oferece, assim, também. Um dia, desculpa. Tenham um bom dia. E ela passa. Quando a loja fecha, a Cetrona fala. Eu acho melhor conversarmos a sós. Vou dispensar as outras pessoas daqui. Daí a Cetrona fala. Cambada. Vou fechar a taverna agora. Podem sair? A velhinha aqui, a Nura, levanta. Que bosta de taverna é essa? Nem fica aberta até a noite, mas... Eu vou embora. Eu vou embora. Não quero nem saber. E ela sai. E o velhinho cumprimenta, assim. Até amanhã, Cetrona. E sai. A Cetrona vem até você de novo. Bem, agora que estamos sós, podemos conversar abertamente. Vocês são o Silverheiden, certo? Ah, o quanto você confia no garoto escondido ali atrás? Ele não tá ali. Ele tá aí embaixo. Beleza. Bem, podemos dizer que sim, mas o que precisa? Talvez a ajuda de vocês. Bem, como vocês sabem, meu nome é Cetrona Sabinus. Eu sou a irmã mais nova de uma pessoa muito importante aqui na cidade. Tipo? Tem. Octavius Sabinus. Alguém? Alguém? Dá aula de alguma coisa? Local. Nobility? Oh! Pode ser nojo, pode ser local, pode ser nobility, pode ser nobility, pode ser nobility um deles. Tá. Vamos ver, o meu local é 13 e o meu nobility é 7. Então, vamos de local, né? 26. Olha, os dois falaram igual, inclusive, isso de passagem, os dois vagos do grupo. Vocês sabem que esse cara, Octavius Sabinus, ele é o líder da Ordem dos Selenites da Torrente. Que foi aquela ordem que foi banida pela... Quem que é? Proclamação. É o líder do Selenites da Ordem dos Selenites. Não, mas quem é? É... Octavius... Octavius Sabinus, o irmão dela, dessa mulher aí. Viu? Como é que ele chama? Hã? Ah, pô. Octavius, o mais fodástico Augustus Supremos. Ah, meu. É, op. Não dá pra inventar esse cara, não, galera. Vambora. Certo. E ela continua falando. Ah, meu irmão está desaparecido desde a nona proclamação do Barzilai. Eu acho que ele pode estar correndo algum perigo. Não é possível. Ah... Não é possível. Perigo tá correndo todo mundo aqui, minha senhora. Quando foi a última vez que você teve notícia deles? Ah, mais ou menos um mês atrás. Eu troquei uma... Alô? Alô? Me cortou? Hum, cortou. Você trocou alguma coisa com ele. Voltei aqui. Tá normal? Sim. Mais ou menos um mês atrás, eu troquei uma carta com o meu irmão sobre a expulsão na cidade. E esse foi o último contato que eu tive com eles. Ah, o meu irmão, ele é meio cabeça dura, sabe? Ele acredita que, apesar de tudo que estava acontecendo na cidade, o Barzilai não era exatamente, como eu posso dizer, ruim. Apenas fazendo o que devia ser feito. Por outro lado, o meu irmão, por ser da Ordem Real Night, da Torrente, eles são conhecidos por serem, como eu posso dizer, investigadores que procuram pessoas desaparecidas. É a especialidade deles, da Ordem da Torrente. O meu irmão está investigando sobre a prefeita Júlia Bainidos. Segundo as informações oficiais do Barzilai, ela fugiu. O meu irmão está investigando isso. Ela veio para onde ela fugiu e se ela realmente fugiu. Isso provavelmente explica o banimento da Ordem. Você tem algumas informações sobre onde a gente poderia procurar? Qual foi a última vez? Onde você viu seu irmão pela última vez? O que ele estava fazendo? Viver o meu irmão pela última vez faz alguns anos. Nós não somos muito próximos um do outro. Mas um dos meus clientes aqui da taverna me disse que o Barzilai vai começar a, como eu posso dizer, torturar alguns prisioneiros em breve, em alguns dias. A gente também tem essa informação. Você sabe alguém que tenha contato com ele? Alguém que ele confie? O meu irmão? Bem, ele confia em todos os membros da Ordem do Torrente. Mas espero que eles foram aprisionados pelo Barzilai ou estão fugindo. É difícil encontrá-los. Tá. Bom, não se preocupe. A gente vai tentar encontrar o seu irmão e, se possível, trazer ele salvo de volta. Eu tenho uma boa pista de onde ele pode estar. Por favor. Eu acho que ele vai ser executado pela Barzilai. Em pressa pública. Você acha que ele vai ser colocado como um alvo das torturas? Tenho quase certeza que vai ser sim. Eu ouvi dizer que existem alguns membros da Ordem do Torrente que foram capturados pelo Barzilai. Que foram executados pelo Barzilai. Bom. Então, o negócio é que, assim, não sei se você viu, mas chegou uma tropa de 200 reunites aqui nessa cidade, né? E até onde eu vi as execuções que vão acontecer nas casinhas de cachorro. E lá tá cheio de galera em volta. A área de Hell Knight e outra coisa. Então, se a gente for tentar fazer qualquer coisa, tem que ser na surdina e resgatar o cara antes de ver essa porra toda. Bem, eu acho que vale a pena tentar investigar se realmente ele está lá. Pelo que eu sei, parece que vai começar amanhã o procedimento de casinha de cachorro com as primeiras pessoas a passar por isso. Cetrona, a gente vai fazer o possível para trazer seu irmão de volta. Se ele estiver preso, a gente vai tentar resgatar. Mas se ele realmente for condenado e fazer parte da estrutura dessa manhã, a gente vai fazer o possível para tentar interferir, mas eu não tenho como garantir o sucesso dessa missão. Bem, eu chamei vocês porque são as únicas pessoas na cidade que conseguiram fazer alguma coisa contra o barzilai até agora. Se vocês não puderem, meu irmão está ferrado. A verdade é essa. Eu te dou a minha palavra que eu vou fazer o possível para tentar trazer ele de volta. Nesse momento chega o insume. Desculpe-me, senhor. Não temos hidromel. O senhor aceita a cerveja? Não precisa. A gente já está de saída. Mas obrigado. Ah, ok. E o menor cantinho aqui. Ah, insume. Chega aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. O que deseja? Mais perto. Mais perto. Está andando assim, passinho, passinho. Dou uma cutiada no ouvido dele. Qual que é daquela garota que passou aqui mais cedo oferecendo o doce? Ah, meu Deus. Dá uma corada assim. Ah, você fala da Lady Locula, certo? Certo. Ela é uma grande indivídua acetrona. Faz doces maravilhosos. E é muito bonita também. Fica bem-vindo assim. É, isso com certeza ela é. Bom, obrigado. Bom, pensando para o outro lado, eu vou ficar aqui por um pouco mais de tempo. Ah, pode trazer aquela cerveja? Ok, vou pegar. Safado. Cachorro. Ah, Cetrona. Ah, Lucula. Ah, que ela é sua... Ela é sua amiga, certo? Faz muitos anos isso? Sim, mano. Sim. Quanto é que nós dividimos a estabelecimento aqui. Eu cuido da parte da taverna, ela cuida da loja de doces. Ok. Você confia em todos os seus funcionários, certo? Não, eu tenho apenas um funcionário. E ele não é exatamente uma pessoa que eu suspeito de alguma coisa dele. Ela fala assim meio... Ah, ele parece ser um bom garoto. Bom, é... Acho melhor a gente ir indo agora. A loucura... Desculpa perguntar, mas... Essa sua amiga... Ela... Você tocou alguém? Ela é uma risada assim? Que não que eu saiba, garoto. Vamos saber. Bom, acho que meus ônibus estão super fluindo agora. Tudo vai dar certo amanhã. Pode confiar. Bem, se vocês me permitirem, eu gostaria de ir com vocês até o local amanhã. Vê se posso ajudar alguma coisa com o meu irmão. Seria bom. Você pode, inclusive, nos dizer quem é o seu irmão. Afinal de contas, nós não necessariamente conhecemos ele. Aí sim pode dizer... Imagina que ele é parecido comigo. Mas sim, barba. Tá, isso pode ajudar. Mas eu vou com vocês sim. Pode deixar. Só uma pergunta importante. O olhar da Dora. Oi? Dora. Alguém vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Doce e formiga com a boca. Você tá olhando o Eluard aí. Você tá olhando o Eluard aí se insinuando pra cima daquela tia dos doces. O que você faz? Não, eu tô comendo meu doce aqui de boa. Foi melhor do que eu pensava. Já deu doce, né? Foi fácil comprar a pessoa com doce. Estrategia, né? Ah, eu tô falando nisso. Ela tem uma loja. A Lucula tem uma loja aqui? Sim, na frente. Ah, eu vou dar uma checada. Talvez você pegue mais alguns doces. Uhum. É a loja aqui da frente. Guloseimas. A loja da Lucula. Eu vou até lá depois. Ah, pessoal. Eu só vou... Já volto. Uhum. E eu vou até lá. Ih, você entra aí. Ela tá lá, sentada, lendo um... Ah, olá? Ah, olá, jovem. Eu não posso ajudá-lo? Bom... Seus doces parecem ser maravilhosos. Me recomendaria algum? Hum... O que você acha desse aqui? Ela pega um pirulito. Que gosto ele tem? A Amora. Dá, dá pra fazer piadinha com isso. É... Eu vou contar pro seu pai. Ah, então. Que você me namora, hein? Eu ia falar. Conta pro pai, não. Eu ia falar pra namora. Não. Conta pro seu pai que você me namora. Ah, ah, ah. O Xaveco tá aí, cara. E eu... Bom, posso provar. Quantos são seus doces? Ah, ela fala um valor aí que é bem normal. Um preço não caro não. Tipo... Eu compro alguns. Ah... Você gostaria de sair algum dia? Mas é claro. Podemos sair por aí. A gente pode dar umas horas. Onde podemos ir? Bom... Ah, infelizmente eu já tenho planos pra amanhã, mas... Ah... E acho que você não vai gostar de ir. Mas... Assim que as coisas acalmarem... Não sei, a gente poderia acalmar de sair algum dia. Mas é claro. Claro que podemos. Ok. Ah... Foi um prazer, senhorita Lucula. Ah! Que delicada examinha. Não perguntei o seu nome. Ah... Como você se chama? Meu nome é Lorde. Eu Lorde das Menina. Meu nome é Lucula. Lucula James. Encantada. Igualmente. Ah... Você... Sempre morou aqui em Itágua? Tem. Moro aqui desde os meus 10 anos, mais ou menos. Bom... E... A gente se vê por aí. Ah... A gente vai se encontrar novamente. E foi realmente um prazer te conhecer. Votem sempre. Pode deixar. Meus amigos estão me esperando. Eu realmente gostaria de passar mais tempo aqui. Bom, eu tenho que ir. Ah... Se me permite. Diga, Diga, Peppa. Não, deixa eu falar terminando. Deixa eu falar terminando. Não, se me permite, eu já estou de saída. Encantada. Ah... E quando você está... Oi? E quando você está saindo da porta aqui, né? Ah, é, Lorde. Oi? Você vira de volta, ela te joga o bombom. Mais um. Obrigado. Ah... Não posso aguardar pelos próximos. Eu dou uma piscada pra ela e sai. Ela dá uma piscada com o olho bom dela. O que pode dizer muita coisa, eu não pode dizer nada. Ok. Eu volto. Peppa, você dizia? Eu ia aproveitar a deixa da saída. O Fael, pra falar com o Thor, é que a gente tem que pegar os hormônios do cara. Ah, tá. Tô lá. Os hormônios do Rexos. Eu considero que vocês pegaram já, pra falar a verdade. Ah, então tá bom. Então pode voltar, Fael. Ok. Já faz tempo isso aí. Já faz uma semana que eu que peguei o negócio. Ah, já faz? Pra mim, eu falo pra voltar amanhã, a gente não tinha voltado. Eu não lembro. Quanto tempo, quanto dia foi. Mas vamos dizer que já foi. Tá bom. Então a gente já deu o hormônio pro cara. E eu volto aqui. Você não deu, você pegou. Depois você entrega amanhã, a gente faz uma. E eu entrego pra Dora mais alguns doces. Ei, Dora, pra você. Tá bom, tá aceitado. A Dora tá média, hein, cara. Não, não. Tô aqui feliz com meus doces. Eu dou um pet nela. Pessoal, vamos? Acho que a gente tem trabalho pra fazer. Dá o quê? Um pet. Um pet, velho. Não entendi. Dá um tapu. Ah, nossa. Entendi. Filho da puta, não vai haver tudo na minha casa. Tudo bem, pessoas. Já é uma hora da manhã, acho que paramos por aqui. Porra, nem vi hora. Muito obrigado por quem nos assistiu. Quem comentou aqui o Kigan Horsepower, o Ryoku 05, mais cedo tava o Paveloso. E obrigado por ter assistindo a gente. Obrigado, Max, por não ser sempre aqui de verdade ou apenas em espírito. Obrigado ao Nightbot também, que eu coloquei aqui pra ajudar mais as coisas. Mas obrigado aí. E continuamos nas próximas semanas. Valeu pelo jogo, pessoal. Valeu. Até a próxima. Falou. Até. Pode parar aí, fala. Tchau. 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 Tchau.